Música Beijinho no coração de cada um de vocês, tá certo? O vídeo de hoje é literalmente assim um vídeo, uma delícia É muito boa essa receita gente, que eu vou fazer aqui, mostrar pra vocês tudo direitinho, passo a passo Eu vou procurar uma forma de fazer assim bem prático, pra vocês entenderem bem direitinho Embaixo aí na descrição eu vou deixar os ingredientes bem certinho, tá certo? É uma delícia realmente, viu? Não tinha nome melhor pra essa sobremesa, é a delícia de abacaxi Então aqui em casa, quando eu recebi minha seguidora linda, maravilhosa, que eu amo ela de paixão Solange Mendes é especial pra você, viu amiga? Que ela amou gente, eu fiz aqui em casa e ela gostou, a Patrícia gostou, o irmão dela gostou A esposa do irmão dela gostou, minha filha ama, todo mundo aqui em casa gosta Namoradinho de minha filha ama essa receitinha, então assim ó, essa receita aqui em casa é desse jeito Então é simples, uma delícia e bem rapidinho de fazer, tá certo? Aí vamos lá que eu vou mostrar agora bem direitinho pra você Gente ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o abacaxi, né? Aí a gente pica ele assim ó, em pedaços pequenos Eu deixei essa parte aqui, que é o miolinho do abacaxi, a gente não coloca Porque essa parte aqui, ela é dura, né? Então essa aqui você pode aproveitar, fazer suco, não se perde, tá? Só que aqui eu nem faço suco, que Laura ama, ela já vem e come Certo? Então aqui tá o abacaxi ó, picadinho, a gente coloca na panela Eu já liguei aqui o fogo Então vamos colocar o abacaxi Porque aqui gente, a gente vai fazer o doce dele, tá certo? Não tem segredo não esse doce O abacaxi, ele solta muita água, né? Então eu não vou colocar água nenhuma aqui Aqui vai ser o açúcar, três xícaras cheias de açúcar Ó, é só colocar, não tem segredo Aí aqui a gente vai dar uma mexidinha Só pra unir o açúcar no abacaxi E vamos deixar ferver, né? Cozinhar, até que fique, né? Mais amarelo Esse meu, gente, ele não vai ficar tão amarelinho Porque esse abacaxi, ele não tava muito maduro Mas não tem problema nenhum, tá bom? Então eu vou deixar ele cozinhar aqui Depende de cada fogo, né gente? Eu vou ver aqui a quantidade de tempo que ele vai ficar Aí eu falo pra vocês Mas é só até desmanchar o açúcar Cozinhar direitinho E fica pronto O doce com a própria água dele, tá certo? Derramou aqui um pouquinho Então eu vou deixar aqui ele cozinhar E vou mostrar pra vocês o próximo passo E daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Pronto, gente, ó Tá vendo o monte de água que solta Né? Então assim, não precisa colocar água nenhuma Aqui eu vou deixar, começou a ferver Então quando ele estiver mais amarelado E mais grossinho O caldo É porque tá bom, tá certo? Aí Enquanto ele vai cozinhando Deixa eu colocar a tampa assim Pra não derramar Vamos fazer o creme O creme amarelo Então eu peguei essa vasilhinha aqui, ó Essa panelinha pequena mesmo Aí vou colocar duas caixinhas de leite condensado A próxima Então são duas caixinhas Lembrando que o abacaxi, gente Vocês procurem um abacaxi grande, viu? Eu destampei ela aqui, ó Porque essa panela, ela esquenta bem Aí ela cozinha rápido Pra não queimar E também pra não estar derramando Pra não querer derramar e sujar o fogão Então aqui Deixa eu dar uma dica pra vocês Você que quer fazer a receita Você pode estar fazendo o doce Por exemplo, um dia antes Aí você guarda na geladeira Que aí quando você for fazer Fica mais rápido Fica bem rapidinho Que o que demora mais é só pra fazer o doce Aqui em casa Eu sempre, quando eu quero fazer Eu faço o doce e guardo na geladeira Que o meu tempo é corrido Mas aí como hoje eu quero mostrar pra vocês Direitinho Como é simples fazer o doce, né? Aí eu fiz assim Mas o ideal que eu faço aqui na minha casa É eu fazer o doce antes Porque aí depois em 10 minutinhos Eu faço, né? As outras coisas Então vamos lá Voltando aqui, né? Duas caixinhas de leite condensado Ó, são quatro gemas Aí você coloca E duas colheres de manteiga Aqui a gente vai dar logo Primeiro, antes de ligar o fogo A gente vai dar uma mexidinha nele Pra untar Não se preocupe Que não fica cheiro de ovo Tá certo? Na verdade Essa camadinha aqui Desse creme amarelo É o que fica Um dos que fica mais gostoso Pronto, gente Ó, tá vendo que ele já uniu A manteiga ela não vai desmanchar Tá? Ela vai desmanchar Eu já liguei o fogo, ó A manteiga ela vai desmanchar Conforme for esquentando Então aqui não tem segredo É só a gente ficar aqui Mexendo Pra formar o mingau Daqui a pouquinho Eu volto pra vocês Mostrando como é o ponto Que ele fica, tá bom? Mas não tem segredo, tá? Pronto, gente Ó, tá vendo? Não tem segredo, ó Fiquei aqui um pouquinho Ó, ele já começou Pronto Esse creme Deixou de ligar aqui o fogo Ele já tá pronto Enquanto o doce Vai terminar de cozinhar Aí eu vou deixar ele esfriando ali Pra depois eu fazer A terceira camada Ó Tá vendo? Ele fica um mingau grossinho Tá certo? Esse é o ponto Então eu vou deixar ele ali Tampadinho Esfriando mais Porque como vai pra geladeira A gente pode colocar Na travessa morninho É o tempo que o doce vai terminar ali Pra mim fazer a montagem Pronto, gente Ai, nossa, gente Tá um perfume tão gostoso Do abacaxi Ó Tá vendo que ele já tá Um pouco mais amarelinho Pode ver, ó O caldo Ó Quando ele secar Ele vai enxugar mais Um pouquinho Ele, né Engrossa mais um pouquinho Tá certo? Então, aqui tá o doce Do abacaxi Eu vou deixar ele esfriar Um pouquinho Pra gente dar continuidade Tá bom? Ó Então até já Pronto, meninas Ó Aqui tá o doce Ó Ele já deu Engrossadinha Ele fica assim mesmo Com esse caldinho Quando a gente Deixa ele esfriar Ele diminui um pouco Esse caldinho Tá certo? Porque esse caldinho Na minha opinião É o que vai deixar Né A delícia assim Molhadinha Né Porque como vai o congelador Esse caldo ajuda A dar uma molhadinha Na delícia Tá certo? Então eu vou deixar Ele esfriar um pouquinho E daqui a pouco Eu volto pra fazer A montagem com vocês O terceiro creme É a montagem Beijo Ó Já esfriou Tá vendo que eu tô Até pegando na panela Então eu vou A primeira coisa que a gente faz É escolher a travessa Eu vou pegar Essa pequenininha aqui Então eu vou Colocar duas opções Pra vocês Né Pra gente servir Vou colocar nessa travessa Nesse Nessa taça assim Mais alta E nessa taça menor Em taça É bom pra lanche De adolescente E tudo Como aqui em casa Sempre né Vem os amigos Dos meus filhos E tudo É uma boa opção Pra Laurinha também Tá certo? Então fica aí a dica Você pode colocar Numa travessa grande Ou também Se você quiser Pode servir assim Em taças Então vamos Aí a gente Dá uma ajeitadinha Assim Certo? Então vamos Com o creme Gente Agora Ele tá morninho A gente vem Coloca o creme Assim ó Por cima Lembrando que Falta o último creme Que eu deixo Pra fazer ele Por último Porque ele é Com as claras Em neve Aí eu deixo ele Por último Mas é bem rapidinho Ó E agora A gente despeja Na travessa Ó Tá vendo que o caldinho Ele fica assim Mas é assim mesmo Molinho Porque quando ele congelar Aí vocês não tem noção De como fica gostoso Pronto Agora eu vou tirar eles daqui E vou mostrar pra vocês O creme branquinho Bora lá? Quatro claras Eu vou bater ela Quando ela estiver bem grossa Bem consistente Aí eu vou colocar Essa caixinha de creme de leite E oito colheres de açúcar Então eu vou bater E volto já com vocês Ó gente Ó a mesma consistência Tá vendo? Da clara Tá? Aí eu vou botar o açúcar O creme de leite E vou bater novamente Aí eu já volto Pronto gente Ó Aí o creme O branco fica assim Deixa eu colocar Nessas duas Se sujar um pouquinho A gente dá uma limpadinha Né? Aqui também E quando congelar Aí esse branco Vai ficar bem durinho Bem consistente E aqui Tinha ficado bastante Do doce do abacaxi E do creme amarelo Aí eu peguei Botei em outra vasilhinha Porque senão ia ficar Né? Ó como fica bem bonito Isso porque ela ainda não congelou Gente Fica uma delícia Se você quiser colocar aqui É coco ralado Pode colocar É porque eu não tenho aqui Tá certo? Ou quiser colocar Ameixa preta também Com calda Fica muito Muito gostoso Tá certo? Eu vou colocar Pra congelar E depois eu volto Pra provar junto com vocês Viu Solange? Beijo Pronto gente Eu coloquei Deixei duas horas Na geladeira Só que ela não ficou muito Muito gelada não Muito congeladinha não Porque alguém mexeu Lá no negócio da geladeira Aí não deu pra amar Mesmo assim Ó Tá vendo que ela não tá Muito congelada Mas aí Quando vocês forem fazer Pode deixar bem congelada Pra ela ficar mais durinha Tá certo? Deixa eu colocar aqui Um pedaço Ó Dá um cheirinho De abacaxi Maravilhoso Então é isso Viu Solange Mendes? Eu espero que você tenha gostado Aí amiga Faz aí pra sua família Tá certo? Que é uma delícia Se você gostou Clica em gostei Dá um joinha Pra tá ajudando Aqui no canal Tá certo? Quem tá chegando agora Se inscreve Pra tá acompanhando os vídeos Em primeira mão Tá certo? Compartilha Se gostar também Tá bom? Um beijo E eu vou Deixa eu provar aqui Uma delícia Realmente Literalmente Gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau